Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma gameplay de Overwatch, dessa vez no modo competitivo, vamos lá tentar subir o meu ranking aqui, que está a 40 nessa desgraça, faz muito tempo que eu não jogo, e eu estou aqui com a minha Mercy, sempre, certo? Então, bora para a partida aqui, não estou com o time fechado, olha só, estou bem no aleatório mesmo, não sei se vai ser bom fazer isso, mas estamos juntos, vamos lá, começou, 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 Cadê o nosso Reinhardt? Opa, o cara já está aqui já, já está morrendo já, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Nossa, o Winston aqui, cara Estou aqui para cuidar de você Vou te salvar, meu querido, vou te salvar Aqui as costas, olha, para Não, 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 as costas aí, amigão Malandramente Opa, 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 morre não, morre não, morre não Corre não, morre não Morre não, morre não Malandramente Vamos deixar você pronto para a batalha Preciso de assistência Me ajudem Vamos deixar você Opa, opa Estou ao seu lado Dano amplificado Ah, moleque! Cadê? 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 Preciso de assistência. Estou aqui. Obrigado. Preciso de procura. Vamos proteger essa carga. Estou aqui para cuidar. Obrigada. Morre não, morre não, morre não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Estou me atacando. Malandra, mete. Alguém pediu um médico? Opa, opa. Pula, 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 pula. As costas, ativei. Eu vou sentir isso. O nome é McCree. Obrigado. Opa. Aqui não, mano. Aqui não. Ai, fui atordoado. Pula, 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 pula. Ai, 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 ai. Cadê? 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 Eu não vou atordo. Não fui lá. Corre ela a chupa. Corre não, troca. Amém. De céu, porra, cạnhos o praro. Não sai. ? Eu estava tudo. GG Bora pra segunda parte da partida Galera, a gente já ganhou a primeira Conseguimos segurar Então Faz isso comigo não, cara Eita, lasqueira Ui Vamos que assim Também é o Mercy que dominou Ajudou pra caralho, velho Olha lá O Mercy curando a porra toda É isso aí Grande abraço Valeu Fui E aí E aí E aí E aí